Aí, nós tá com o Lucas aqui, ele vai ensinar pra nós Como que se dá um fora numa mina feia? Como que é, Lucas? Ô, mano, tipo, tem uma menina lá na escola que ela chama Galinha Pitadinha, puxa, é feia Parece que jogaram ela na candida, mas deixa pra lá Ô, ela, tipo, vai lá e pede pra ficar com você e aí você fala assim É... Ô, seu pai é astronauta? Não, por quê? Porque você parece um ET, mano